Oração de terça-feira Que a bênção e a majestade do benigno Satã se terrame sobre mim. Que a sublime paz de espírito me envolva e me mantenha na serenidade daqueles que confiam somente na proteção do Senhor dos saques. Que a desgraça e a guerra avassalem o mundo e a ninguém perdoem, porém que passe sobre mim sem me tocar, preservando-me para que possa prosseguir a louvar o Supremo Senhor das ordens angustiosas. Que o culto de hoje eleve meu coração em virtude de minha profunda adoração a Satã e as potestades da cólera. É tanto.